Boa tarde, mais uma vez aqui na Clínica Santa Polônia com o Dr. Carlos para falar de lente de contato. Essa tecnologia aí que chegou para ficar e está fazendo o sorriso das pessoas, elevando a autoestima. E o pessoal de casa está querendo saber, doutor, quais são os pacientes indicados para fazer esse tipo de procedimento? Boa tarde, todos os pacientes têm indicação para fazer uso da lente de contato, desde que tenha bastante espaço ou coloração indesejável, ou então também dentes mal formados, dentes pequenos. A lente de contato, como é um material muito fino, muito estético, ela serve para um sorriso sem estética de algum paciente, se torne com bastante estética. Tem outra pergunta também que está bastante pertinente, é sobre dor. Esse procedimento é dolorido? Esse procedimento é muito simples, até porque não tem que ser feito desgaste. Então, nós pegamos um paciente que tem o seu dente que é mais insatisfeito, fazemos a moldagem, às vezes com preparo mínimo, sabe, para não tirar muito esmalte do dente, para não danificar o dente, e logo após já é confeccionado a prótese, né, para ser adaptada no dente. Então, é um procedimento bem simples. Bem simples. E aí, está chegando o final do ano, Natal, Ano Novo, viagens, tem gente que quer correr contra o tempo aí, né, chegar com um sorriso bonito. Dá tempo ainda, doutor? Dá tempo, é muito tranquilo de ser feito. Teve bastante casos que nós já fizemos aqui, que o paciente falava, ah, eu vou ter que viajar, vou ter que... Eu não posso ficar demorando demais, meu sorriso está incomodando muito, e eu preciso urgente. Coisa que se moldar na segunda-feira, até na quinta, sexta-feira, a pessoa já está com o dente já na boca. Em relação à garantia, né, desse sorriso bonito, quanto tempo que eu vou ficar com ele, a manutenção, o que o senhor pode aí estar passando para a gente, poder entender melhor também sobre essa garantia? A garantia da lente que nós podemos dar é praticamente 100%. Ela é bem firme, ela se adapta muito bem, material muito resistente. Lógico que tudo que é colado, tudo que você coloca na boca do paciente, até o dente natural mesmo, se você não tiver cuidado, às vezes vamos por uma pipoca, um caroche de azeitona, alguma coisa, se você for morder com mais pressão, pode acontecer de quebrar, de soltar, mas isso até os dentes naturais. Mas por ser uma prótese, ela é muito... Ela adapta muito bem. Doutor, os pacientes que chegaram até o seu consultório, saíram com um sorriso lindo, maravilhoso, dentro desses pacientes, quais foram os casos mais recorrentes que o senhor pode contar aí para a gente? Eu tive pacientes, a maioria dos pacientes que nos procuram, que a gente faz, são pacientes que já foram feitos canal e algodente, e aí, tipo, a coloração daquele dente é diferente das outras, então, com a lente contada, tem como a gente chegar à mesma cor dos dentes do lado, né? Pacientes que tinham bastante diastemas, que são espaço entre um dente e o outro, às vezes, principalmente na linha média do sorriso, talvez fique aquele espaço do freio labial, que a gente pode corrigir com a lente. Quando a linha média também é torta, tem como a gente corrigir, né? Dentes que são muito desgastados ao decorrer dos anos, pessoa que tem bruxismo, que range muito os dentes também, a gente corrige também. Então, todos os tipos de pacientes que não estão satisfeitos com o sorriso, a mãe de contato consegue deixar o sorriso bem bonito mesmo, sabe? Tem paciente também que, às vezes, pergunta, né? E aí, ah, o procedimento é lindo, deixa um sorriso maravilhoso, eu queria tanto fazer, e fica preocupado com o valor. E eu queria saber sobre as formas de pagamento, para poder o pessoal de em casa, né? Poder saber aí que o senhor traz essas formas de pagamento, essas facilidades, o que o senhor pode falar para a gente? Nós dividimos no cartão, dividimos em cheque, tem pacientes também que falam, não, eu vou te pagar a vista, a gente consegue dar desconto. Então, tem bastante recurso. Eu faço um trabalho que fica bonito para o paciente, e ainda dou forma de pagamento para a pessoa ficar satisfeita. A gente conversando, chega num jeito que a pessoa vai ficar muito satisfeita. Então, a satisfação aí, né? A alegria é no sorriso e no bolso. Dá para conciliar as duas coisas. Isso, mais ou menos assim. Não saia daí, você inloco volta já já. Legenda Adriana Zanotto